Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí 6,000 Kuchka Tele R$1,600 R$1,300 V43 E aí A Péle Já Já pajar 7000 E aí Vesem BBC WHO 40 70 70 70 72 test e aí e aí e aí e aí e aí E aí Ele está levando a minha mãe Depois de ele, ela é uma criança Não se trata para tentar Agora o que ele vai fazer, ele vai tentar Descionei Muito bom e com muita coisa Então ele leva a minha mãe E depois a minha mãe E depois me levando a minha mãe A gente faz isso aí Ele parece muito fácil Ele é super fácil O que é isso? O que você disse? O que você disse? Que isso é muito louco, irmão. Então ele levanta sempre. O pai disse hoje, né? O pai disse hoje, né? Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? Legenda Adriana Zanotto